DJ Murilo Rally Tenebix A vida é feita de fases e oportunidades Tamo de rolê na city, sigo sem passagem Encontrar os amigos da infância Lembrar dos tempos de criança Voltei nos dedos quem é de verdade Papo na balança A escola tive que parar Poder a minha família ajudar De ser forte não posso ramelar Eu não quero ver a minha coroa chorar Se eu for chorar de alegria Ou é de felicidade Como ela fez juca da tia Amo minha comunidade Como eu queria não devo voltar Aceitar a professora e poder estudar Essa é a vida louca eu não posso reclamar Falava pra minha mãe que tudo isso ia mudar Dona Maria me dizia sempre que tem humildade Andei bem esperto com a corcodilase Pega mais com Deus que é para usar maldade Hoje eu tô filmando eu passo mais pra mim Sei bem onde eu quero chegar Sei que vou alcançar Revolçar pro povo brasileiro Que um pavelado tem o seu lugar Que um pavelado tem o seu lugar Ah Ah Baby Onde eu quero chegar Sei que posso alcançar Revolçar pro povo brasileiro Que um pavelado tem o seu lugar Tem o seu lugar Tem o seu lugar Tem o seu lugar A vitória vai chegar É só questão de tempo A vitória vai chegar É só questão de tempo Tem o seu lugar Tem o seu lugar Tem o seu lugar É só isso Tem o seu lugar Tchau, tchau